Mano, olha isso daqui, velho Tá uma bagunça só Nossa Isso aqui era pra estar organizadas as ferramentas E olha as peças da montadinha aí Que saiu e entrou as novas E aí em cima tem mais peças, mano A ponteirinha aqui solcando, ó E deixa eu falar pra vocês Vocês pediram aí De um vídeo solcando da montadinha E olha o que eu tenho aqui Além daquela outra ponteira solcando ali Eu tenho essa daqui também, mano Que era de um outro polimétrico que eu cortei aí De quando eu caí com a moto E tá da hora, hein Porque essa daqui é até mais longa, ó E eu também achei isso daqui, mano Muito interessante Que eu não queria fazer só um vídeo de solcando Isso aqui era pra bandite, mano Era de um outro escape da bandite Mas dá pra soldar aqui, ó Porque pelo que eu vi encaixa certinho, ó Tem que fazer uma solda aqui E eu queria fazer um escape solcando Que aí colocava essa peça E alongava um cano mais grosso Até uns 40 centímetros, mano Pra pôr na moto Ia ficar um escape solcando top, hein E também dá pra fazer outras experiências, mano Se eu só deixar essa parte aqui Dá pra colocar outras coisas aqui no final Pra gente fazer umas experiências Pra ver se o barulho da moto muda, mano Rapaziada, então eu vou ali num cara Que mexe com o escapamento de carro, mano Pra ver se ele solda aquela pecinha No nosso escape solcando, mano Se ficar barato Eu vou pedir pra ele colocar um cano mais longo aí Mais grosso Pra ficar um escapamento solcando Só que top, mano Agora se ficar um pouquinho caro Eu vou soldar só aquela pecinha E a gente vai fazer umas experiências no escape aí Que eu já tava há um bom tempo com ela na mente, mano E, mano, vamos ver se a moto vai fazer um som top, né Então vamos lá Vamos ver o que vai dar pra fazer naquele escape É logo ali na frente, rapaziada Vamos ver se lá estiver aberto, né Se estiver aberto, nós já Vê se dá pra soldar na hora Porque se não dá pra soldar na hora, moeu também É bagulho simples, mano E vamos ver se não vai ficar caro, né É aqui, ó Além cara Mano, não vai virar o carro ou vai ficar no celular, acho Porra pra caramba Lá Enfim Vamos ali, vamos ver quanto que vai ficar essa bagatela Aqui, ó Vou trocar uma ideia com ele aqui Não é o mesmo Aí, família Tamo saindo fora aqui O bagulho tá quente, mano Tem que tomar cuidado Soldei aqui num bagulho de De portão eletrônico, tá ligado? Porque Ali no bagulho de escape, mano Ficou um absurdo Um bagulho simples de fazer, mano Os caras cobram mal nota Tá tirando Vamos lá, então Assim que eu chegar em casa eu mostro pra vocês como que ficou E o que que eu vou fazer aí Mano Não compensou colocar o caninho maior Porque só pra soldar essa peça foi caro Imagina colocar o caninho Então, rapaziada Acabamos de chegar aqui Já fizemos a solda lá no escape Mano, foi meio Eu achei caro Não querendo colocar o preço no serviço dos outros Mas R$30,00 pra dar uma voltinha de solda aqui Pra grudar essa outra partezinha aqui no cano Eu achei muito caro Enfim Vamos lá Isso daqui Já vem até aqui, ó Vai ficar mais ou menos até aqui Mas o que que a gente vai fazer hoje, mano? Porque eu já achei que foi R$30,00 a conta Então a gente não alongou O escape aí só o cano Eu tava pensando O encaixe disso aqui É o mesmo que isso aqui, ó É o mesmo, mano Não muda nada É o mesmo encaixe Essa ponteirinha gruda certinho naquela parte Então Eu aqui estava tendo uma ideia Que tal, mano A gente colocar essa ponteira na CG Pra ver como que fica o som Vocês já viram aí Que o som dessa ponteira na Bandit Fica muito louco, mano Olha o barulho É claro que é a Bandit, né? Agora imagina essa ponteira Na CG Será que vai ficar com o mesmo barulho, mano? Vamos aí colocar então Vamos tirar essa ponteira da Bandit E vamos colocar na CG Com essa curva aqui Que eu acabei de fazer ela Demorou? E vamos ver como que vai ficar o som E aí, rapaziada? Meio que deu que ruim aqui, ó Porque a A ponteira da Bandit Encaixa, mas Mano, fica com folga, ó Muita folga Tentar virar aqui pra vocês Que eu não quero zoar a ponteira Mas, ó Olha a folga Vou puxar um pouco aqui pra fora Olha a folga que fica Tinha que arrumar um esquema Eu trouxe um pano aqui Só pra tampar Porque se Deixar vazando, mano Não dá pra ver o som da hora Que vai ficar, né? Não sei se vai ficar da hora Mas Não vai dar pra ver o som legal Então vamos fazer o seguinte Vamos instalar Depois vamos tentar dar um jeito aí Pra colocar essa ponteira De um jeito que fixe E que não fique vazando o ar aí Pra gente conseguir Fazer um barulho da hora, né, mano? Colocando a ponteira da Bandit Na CG Na montadinha Demorou? Então vamos que vamos Vou instalar já aqui, ó Na moto Na montadinha O solcano Aí, rapaziada Acabei de colocar aí O escape só o cano Agora só falta a ponteira, ó Beleza? E vem até aqui Agora só falta a ponteira A gente vai tentar arrumar um jeito Pra colocar a ponteira aí Como eu mostrei pra vocês, mano Aqui é mais fino Do que o encaixe da ponteira Então ficou sobrando alguma coisa Vou ver se eu consigo tampar Porque o problema Não é nem colocar Porque eu não vou sair com isso na rua Mas Pra não ficar escapando arma Porque aí Vocês não conseguem ver O som legal Que vai ficar com a ponteira Vou ligar ela aqui Só pra vocês verem O barulho do solcano Demorou? Desligar a seta aqui E Fogo na bala Se liga Mano, muito barulho Não é pra acelerar muito Tô na garagem Seguinte, vamos desligar aqui E agora já vamos achar um jeito De pôr essa ponteira aqui Nesse escape Eu não sei como que eu vou conseguir fazer isso Mas Ó Pra baixo Eu não vou ficar meio zoado, né? O jeito vai ser Pra cima, mano Vai ficar meio estranho Mas Fazer o que? Deixa eu ver se dá pra Não vou ligar agora não Só pra vocês ficarem curiosos Vamos tentar tampar ali Aí eu já ligo pra vocês Pra vocês verem o barulho De como que ficou Meu, escutei um som top Lá de cima Será que era dessa daqui? Se liga, vamos ver Rapaziada, então Eu consegui colocar a ponteira, mano E ficou assim Tive que pôr esse pano aqui Pra não vazar ar Mas firmeza E a ponteira, mano Muito torta Então ficou apontada pra cá Não teve como ficar apontada pra lá, mano Que era o certo, né? Mas beleza, mano Consegui pôr a ponteira Agora a gente só tem que ligar Pra ver como que ficou o som, mano E aqui também tem O DB Killer A gente vai pôr pra ver se muda o som aí Porque essa boca é muito grande Aí a gente põe depois com o DB Killer Pra ver A diferença do som também Demorou? Então vamos lá Vamos ligar aqui, mano Será que o som vai ficar da hora? O som ficou bem gravizão Se liga Vou tirar o DB Killer daqui Que senão vai cair Barulhando aquele solcano Com um abafadorzinho Aqui ó Tem um abafadorzinho Não dá pra ver Mas ali interno Vai até treme, ó Vamos só colocar o DB Killer aqui Pra ver como que fica o som Vamos ver agora Como que ficou o som Com o DB Killer, mano O bagulho soltou, mano Você é louco Mas mano Ficou esse som aqui, ó Som meio estranho, né, mano Mas quando der essa bombadinha assim Ficou da hora, ó Ficou da hora, mano Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado, mano Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Instagram Arrubatavari160 E se você também quer Que eu faça um vídeo Com a montadinha Só o cano, mano Vou dar até um rolê com ela Só o cano, mano Deixa o like nesse vídeo Demorou? E vou fazer outras experiências também Com esse escape aqui Da montadinha Então é isso Tamo junto Grau Fui